Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal TensTech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos aqui nessa caixinha um Huawei Nova 2i, comprado pela loja Gearbest, fui tributado em R$250,00, R$52,00, compra realizada no dia 18 de abril, postada no dia 19 de abril, paguei por ele R$1.061,00 já com frete BR Express e seguro. Quem quiser consultar o código está aqui, vou mostrar bem de perto para vocês. Aqui eles declararam realmente o smartphone, o mobile phone, no valor de R$100,00 e eu fui tributado realmente sobre os R$100,00. Aqui a data que ele embarcou, está vendo? A 20 do 4 e chegou para mim hoje, dia 20 de maio, domingo, os correios entregaram para mim aqui. Embalagem com pouquíssimas proteções aqui, nada realmente de plástico bolha, nada disso. E o aparelho vem nessa embalagem pobre aqui, podre, ridícula, sem proteção nenhuma, vem batendo para tudo que é lado. Está aqui o aparelho, pacote vazio, mais nada. Aí a caixa toda amassada, imagina já o que não deu de pancada por aí. A caixa é bonita, da Huawei, e aqui temos nessa lateral os números de e-mail e a versão dele. Versão L22, cor Grafite Black, 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento Dual SIM. Vamos abrir aqui então a caixinha. Vamos pegar o meu canivete do Rambo aqui, que usa aí, acho que gosta, né? E vamos tirar o lacre aqui para mostrar para vocês a caixinha. Vamos lá. Aqui nada, ok? Aqui temos o smartphone, já está ligando, vamos tirar esse lacre aqui, enquanto a gente aguarda ele iniciar. Vamos colocar ele de lado aqui, tá? E vamos ver o que tem na caixinha. Aqui temos aquela etiquetinha de numeração padrão, vamos botar ele aqui para vocês verem, né? Ele ligando, pronto. Mas não perde o foco não, hein? Foco no unboxing aqui. Aqui na caixinha nada. Aqui temos a chavinha. E nessa caixinha aqui temos... Olha lá, completinho, hein? Fone de ouvido 3,5mm. Está aí para os fanboys do fone de ouvido 3,5mm. Não abandonou nesse aparelho. Aqui temos o carregador. Deixa eu ver para vocês aqui a amperagem dele. Vou botar aqui de perto para vocês poderem ver também. Está aí, ó. 5V, 2A. Está ok? E aqui temos o cabo de carregamento na versão USB, micro USB, né? Deixa eu mostrar aqui. Está aí, ó. Micro USB. Porra, eu poderia colocar um tipo C. Não custa nada, né, cara? Assim, as pessoas até falam... Ah, mas qual é a diferença, cara? O tipo C é mais prático, né? Para você poder encaixar ele no aparelho. Para poder botar cabo sem danificar, né? Aquela coisa de escolher o lado. Você escolhe, não precisa escolher nada. Você pega, encaixa e acabou. Está resolvido. E eu não conheço muito de velocidade de carregamento, transferência de dados. Não pesquisei sobre isso. Mas acredito que seja, o tipo C seja uma velocidade maior, tá? Aqui eu realmente não entendi bem isso não, mas a chavinha fica fazendo isso aqui. Não sei por que também, tá? A gente vai descobrir já. Então vamos aqui pegar o aparelho agora. Destaques do aparelho. Deixa eu configurar ele aqui e a gente já retorna. Bom, está aí então, galera. Configurado, certinho. Huawei Nova 2i. Ele já vem com uma peliculazinha aplicada aqui, ó. Deixa eu conseguir mostrar para vocês. Está vendo? Aqui na beiradinha. Ele já tem uma peliculazinha aplicada. Já cadastrei o desbloqueio de digital. Rapidão também, hein? Bom, pessoal, não esqueçam de participar das nossas rifas também, de se inscrever no canal. Marca aquele sininho de notificações para receber aviso de novos vídeos. Aqui temos hoje as nossas rifas ativas. São dois Xiaomi Mi Note 3 versão 6GB de RAM com 128. Um preto e um azul. Cada cota R$30. Participa do sorteio dos dois aparelhos. E também uma outra rifa dupla de dois Huawei Honor 9. Também na versão 6GB de RAM com 128 na cor prata. Os dois. Então, comprando uma cota de cada rifa, você participa do sorteio de dois aparelhos. Uma rifa, dois Honor 9. Outra rifa, dois Mi Note 3. Ele não está na versão ainda do Android 8. Está vendo? Android 7. Vou tentar atualizar ele depois. Vamos ver aqui se tem alguma atualização disponível. Para o Android 8. Não, não tem. Então, aí, galera. Temos uma tela LCD IPS de 1080 pixels por 2160. Uma tela Full HD muito bonita. Naquele padrão também 2.5D com bordas arredondadas. E já no padrão 18 por 9. As teclas aqui de menu ficam aqui embaixo. Retornar, Home e Multitarela. Você pode trocar isso aqui. É um aparelho fino. Aqui desse lado, o botão Power e volume mais e menos. Fino e leve, tá? Aqui o carregamento e transferência de dados. Micro USB. Entrada para fone de ouvido 3.5mm. E aqui a saída de som. Alto-falante dele. Aqui na frente temos um outro destaque também. Câmera dupla frontal. Já vou fazer um teste para vocês. E aqui a gavetinha híbrida. Dois nano SIMs. Ou um nano SIM e um cartão de memória. Expansível até 256 GB. Aqui na parte de cima é só o microfonezinho. Redutor de ruídos. E aqui a câmera dupla. Traseira. Com um LED também. E o leitor de impressões digitais. Temos uma bateria também de 3.340 mAh. Uma bateria que promete durar o dia todo também. Sem maiores complicações. Aqui nas câmeras traseiras são dois sensores. Um de 13 megapixels e um de 2 megapixels. E aqui na parte frontal duas câmeras. Uma de 16 megapixels e outra de 2 megapixels. Deixa eu dar um zoom para vocês poderem ver aqui as câmeras. Que é realmente o destaque do aparelho e essa câmera selfie. Vamos agora aqui fazer até um teste inclusive. Para a gente poder mostrar para vocês. Primeiro aqui. Vamos tirar uma foto aqui da câmera traseira. Deixa eu tirar no modo normal. Que aí a gente consegue ver melhor. A riqueza é muito boa de detalhes. E vamos virar aqui para a frontal agora. Para ver esse poder dessa câmera aqui. Vamos lá. Retrato ativado. Pronto. Vamos desfocar o fundo aqui e tirar uma foto. Tá aí. Imagem boa. Com aquela cara de borracha, de boneco. Que o software acaba tentando alisar um pouco a nossa pele. Minha pele não é tão lisa assim. Mas é uma câmera com uma boa qualidade. Aqui de processador. Nós temos um Kirin 659 octa-core. 4GB RAM com 64 de armazenamento. Multi idiomas também. Essa daqui é a versão global. Roda português Brasil tranquilamente. Normal. Aqui eu já ia esquecendo gente. Ele tem uma case também que vem aqui guardadinha. Estava escondida aqui na caixa. Meu, é cadê a case? Ele falou que vem uma case. Essa case é show, hein? É uma case de acrílico. Aqui estão os manuais também. Que eu nem falei deles. Deixa quieto ali. Aí, ó. Essa traseira é meio fosca aqui, ó. As laterais transparentes. Bonito. Vamos colocar aqui. E já tá encaixado. A desbloqueira digital dele é rápida. E tá aí a case, ó. Fica bonitona. Show de bola, hein? Beleza, então, galera. Esse foi o unboxing. Espero que tenham gostado. Huawei Nova 2i. Mais um aparelho aí com configurações top de linha. Por um valor bem acessível. Aproximadamente R$ 1.050, R$ 1.100. Os links vão estar na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Curte o vídeo. Compartilha ele bastante. Se inscreve no canal. Muito obrigado aí. Fiquem com Deus. E até a próxima. Um abraço. Valeu.